Ei! 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 Eu estou aqui de volta ao canal WS9 Wender Silva! Olha pessoal, temos aqui essas seis moedas, seis moedas, me parece que são moedas portuguesas. Olha só que moedas lindia, muito lindia, mas ela é lindia, very, very, very good, mas ela é lindia. Olha só, muito bonita essa moeda aqui, é show de bola, Cavaleiro dos Templários. E cada cartão desse aqui, pessoal, ele conta uma história das moedas, tá? Eu não vou ler a história para vocês, porque senão vai ficar embaçado, certo? Aí tem a história, cada um conta aqui quanto foi lançado essas moedas e tal. São moedas portuguesas. Então, se você tem outros modelos de moedas e você quer completar a sua coleção, pode aí entrar em contato comigo, coloca nos comentários que a gente vai comentar, que a gente vai conversar sobre essas moedas. Ou, se está me faltando e você quer vender algum cartão de moeda, você pode falar para mim, ô cara, ô sujeito, ô mala, eu quero vender a minha coleção de moeda para você, seu mala. E aí a gente vai conversar sem alça. Nós iremos conversar, iremos negociar, porque nós somos empreendedores. E todo empreendedor tem visão grande, hein? Tá aí, pessoal. Te falta? Comenta. Quer vender a sua também? Pode pôr nos comentários aí. E se eu não comprar, outro camarada compra. Alguém vai comprar. Alguém vai fazer suas moedas transformar-se em dinheiro real. Tchau, tchau, um abraço, xeré bebê.